Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Bayer por clarificar o conceito de Bayer, visibilidade, autoridade e influência. O que me chamou mais atenção foi a frase do professor Bayer, não adianta ser o melhor profissional desconhecido do mercado. Eu tenho atuado há quase 10 anos no ensino de idiomas de inglês para maiores de 50 anos. Trabalho com idioma como reforço de memória, como socialização, intercâmbio 50+, mas até conhecer a escola de marketing do professor Bayer, eu divulgava de forma muito tímida o meu trabalho. De agora em diante, vou dar uma repaginada no projeto Forever Young 50+, e pretendo aumentar a visibilidade, criando assim autoridade através de postagens de conteúdos relevantes e criando uma autoridade para me tornar realmente uma pessoa influenciadora, uma pessoa que seja referência no ensino 50+, de idiomas, mas com diferencial, com qualidade de vida e respeito a cada indivíduo e o seu processo de aprendizado. Muito obrigada, professor Bayer, e vamos juntos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.